Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, Santos decide demitir Fábio Carilli e busca acordo para rescisão. Técnico deve deixar o clube após título da Série B, quando foi vaiado pelos torcedores durante a cerimônia da entrega das medalhas. Partes negociam pagamento de multa rescisória. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Santos decidiu demitir Carilli. Um dia depois da conquista do título da Série B do Brasileirão, clube e treinador estão prestes a acertar a rescisão do contrato, restando debater apenas valores e forma de pagamento da multa. Carilli teve o contrato renovado automaticamente com o Santos até o fim de 2025, mas o futuro era uma incógnita por depender ainda da decisão da diretoria e do próprio treinador. A relação se desgastou no decorrer da temporada. Com o iminente acordo, a presença de Carilli é dúvida para o último jogo da temporada, marcado para domingo às 18h30 contra o esporte na Ilha do Retiro pela última rodada da Série B. Jogo que não vale absolutamente nada. O treinador sofreu pressão externa constante ao longo da Série B e ouviu vaias em diversas oportunidades, chegando a evitar entrevistas na Vila pelo incômodo com clima negativo com a torcida. Neste domingo, durante a derrota por 2x0 para o CRB, ouviu vaias durante a entrega das medalhas, gritos de burro e xingamentos, principalmente no segundo tempo, depois das substituições. O treinador acabou questionado se a pressão da torcida pode pesar para a decisão e deu uma resposta que repercutiu mal no clube. Olha o que ele falou. Eu também vejo isso, que o torcedor não está feliz. Tudo pode acontecer. Já vi cada reviravolta a pressão teve no Corinthians, em cima do Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem que aconteça o melhor para o Santos em 2025, disse. E o Sormani, jornalista, crava novo o técnico do Santos e detona Carilli, disse que é técnico da Série B. O Santos que foi campeão da Série B no sábado, o Peixe garantiu o título sem sequer entrar em campo, graças ao empate do Novo Horizontino com o Pai Sandu. No dia seguinte, comemorou o troféu. Em canal no YouTube, o jornalista Fábio Sormani afirmou que a conquista não deve ser comemorada. Jogar a Série B não é para o Santos, dada a sua grandeza. O Santos não pode jogar a Série B de campeonato nenhum. Vale comemorar? Eu acho que não. Iniciou ele bem incomodado com a situação. Ser campeão é importante. Tem que ser campeão de todos os campeonatos que disputa. Mas esse não é um título para se comemorar, afirmou ele, dizendo depois que o Peixe é obrigatório estar sempre na Série A. Obrigado Carilli e comissão técnica. A gente agradece porque vocês cumpriram a missão. O Santos voltou para a Série A, mas com vocês não dá. O Carilli é técnico de Série B. O Pedro Caixinha está praticamente certo com o Santos, completou o jornalista. O Santos está de olho em Pedro Caixinha para ser o substituto de Carilli em 2025. Ex-Red Bull Bragantino, o treinador português é bem avaliado pela diretoria do Peixe e também pelo presidente Marcelo Teixeira. Na semana passada, segundo informação do canal do Loredo, o treinador português estaria fechado com o Peixe. Além disso, dois membros de sua comissão técnica também chegariam. Está aí, Carilli fora e Pedro Caixinha praticamente certo com o Santos. O que você acha, torcedor do Peixe? Qual a sua opinião? Realmente, Carilli não deveria ficar no Santos? Caixinha é o técnico ideal para a 2025? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.